A Tchutchuca do Centrão quer dar o cu A Tchutchuca do Centrão quer dar o cu Cudetá pode não, Cudetá pode não Tem que respeitar a Constituição A noivinha do Aristides quer casar A noivinha do Aristides quer casar Olha o golpe do baú, olha o golpe do baú O cofrinho do Aristides vai quebrar A Tchutchuca do Centrão quer dar o cu A Tchutchuca do Centrão quer dar o cu